Música 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 Ajudando por favor, a gente gosta de pizza O užimento é francesa, a gente gosta de pizza A gente gosta de pizza, e de ótima, a gente gosta de pizza O užimento é francesa, a gente gosta de pizza E o��승 é muito rápido, nos deprimos Eu sou muito receber É novo vai Que tá Que tá Que tá É novo vai Que tá Que tá Que tá É novo vai Tchau!